Cinco homens foram presos pelo assassinato de um fazendeiro de Piracanjuba, que foi morto com 17 tiros. Eles confessaram o crime. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para contar todos os detalhes. Paty, que coisa mais macabra, né? 17 disparos contra a pessoa. Absurda, né, Manu? Uma briga ali entre vizinhos de terra por conta de peixe, né? Um acabava invadindo a terra do outro ali para poder pescar na área do outro. Mas quem vai dar os detalhes para a gente é que o tenente-coronel Marcelo Medonça, que também é comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, eles vieram de Piracanjuba para atender a gente aqui. Bom dia para o senhor. Explica para a gente direitinho ali o que aconteceu, o que motivou esse crime, o que se sabe? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela e a todos que nos assistem. Sim, um crime bárbaro com motivo bem fútil. Acontece que a vítima, que é o Dalmir, e o filho dele residiam em uma chaca na zona rural de Piracanjuba e lá tinha um açude, onde criavam peixes, né? Próximo àquela localidade, esses então miliantes que cometeram o assassinato moravam em um acampamento, se dizem ciganos, né? E constantemente iam até esse açude, furtaram os peixes através de uma pesca não autorizada, né? Acontece que na tarde de ontem eles decidiram fazer novamente esse delito de furtar os peixes e foram surpreendidos pela vítima, Dalmir, porque quando ele percebeu a movimentação naquele local, os mesmos acabaram deixando alguns pertences para trás. O Dalmir, então, com seu filho Jonathan, foram até o acampamento tirar a satisfação disso que foi realizado, né? Da pesca e infelizmente houve uma discussão e foram recebidos disparos por esses miliantes. O Jonathan conseguiu fugir, não foi atingido, mas infelizmente o Dalmir veio a óbito pelo local. Foi o próprio filho que retornou depois lá no acampamento, viu a situação que estava o pai e acionou a polícia militar. Agora, como que foi para poder localizar esses suspeitos? Como que foi esse trabalho de buscas e até a prisão deles? A polícia militar vislumbrando dar rapidamente essa resposta, montou-se uma força-tarefa com a nossa equipe especializada, a CPE, juntamente com o apoio do Batalhão Rural e também dos policiais que fazem o policiamento naquela cidade, a CCIPM. Logramos o êxito, então, de conseguir deter quatro desses autores já no município de Caldas Novas e um deles já estava na região de Mata, já tentando a fuga para chegar em Bela Vista. Todos foram presos, foram apreendidos as duas armas de fogo utilizadas nesse crime e os dois veículos. Eles confessaram o homicídio? Confessaram prontamente o homicídio, disseram que foi por conta disso mesmo, foi por conta dessa tentativa aí de roubo, de furto, ele até cita na filmagem aí que é roubo, mas é furto, que eles estavam praticando, e eles falaram que eles dispararam lá por esse motivo dessa discussão calorada que aconteceu no local. Sabe-se se algum já tinha passagens pela polícia, já eram conhecidos aí da polícia? Foram quatro efetivamente que participaram da estação, um deu a fuga, por isso que foi também detido, apenas um desses semelhantes que possuíam passagem por receptação. Os outros não haviam nenhum tipo de passagem pela polícia. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, esse caso agora é investigado pela polícia civil lá de Ipiracanjuba, um caso bárbaro, né? Uma discussão ali por motivo fútil, por conta de furto de peixe, e que acabou com a morte aí desse chacareiro lá da região, da zona rural de Ipiracanjuba, Manu. É, não dá pra acreditar que as pessoas tenham capacidade de fazer isso, né? De cometerem crimes tão macabros como esse, né, Pathy? Infelizmente, como a Patrícia acabou de falar, não que qualquer tipo de crime tenha motivação, né? Seja, tenha um porquê de acontecer, mas é um motivo muito banal, né? Um motivo muito fútil, de fato, né? E isso acaba agravando a pena pra essas pessoas. Obrigada, viu, Pathy, pelas informações. Obrigada ao Tenente Coronel Mendonça também pela participação que trouxe. E parabéns, mais uma vez, à polícia do nosso estado, que não deixa, tá, a criminalidade tomar conta aqui no estado de Goiás. O bandido tenta, gente, mas a polícia tá à frente sempre. Então, às vezes, o bandido acha que vai se dar bem, só que logo, logo a casa cai.